Assim como a gente prometeu no bloco anterior, a gente recebe agora o cônsul-geral de Israel aqui em São Paulo, Rafael Edrash. Cônsul, mais uma vez, muito obrigado pela participação e pelas informações que o senhor presta sempre aqui para a Jovem Pan. E eu já começo perguntando para o senhor, hoje vivemos mais um dia de impasse no Conselho de Segurança da ONU, como o senhor vem acompanhando essas discussões, porque o Conselho, um acordo, seria sempre positivo para que a guerra chegasse ao fim. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado por estar com você esta noite. E nós vimos no ano, no, no, vários votos no Conselho de Segurança sobre o que está acontecendo lá entre Israel e Hamas. Ninguém desses votos passou por motivos de voto. Primeiro foi votado, era um voto dos americanos, depois um voto dos chineses, Rússia, mas as duas não passaram. Também a chamada dos Estados Unidos de condenar a organização terrorista Hamas por tudo o que aconteceu lá em Gaza. E em Gaza e em Israel. Este voto recebeu a maioria dos votos, essa verdade, mas só por motivo de veto russo e chinês não passou. Mas eu acho que toda essa discussão, ao fim, é uma discussão simbólica, refleta um pouco as forças que tem na política mundial, mas não tem um ligado muito forte com tudo o que está acontecendo lá em Israel e em Gaza. E isso aí foi atacado pelo Hamas, não pela primeira vez. Cada um, dois anos, nós tivemos um ataque. Nunca nesta magnitud. Mas temos que recordar que é o Hamas. O Hamas é uma organização musulmana fundamental que foi fundada em 1986. Com só um propósito. Estabelecer um Estado árabe palestinense musulmão extremista, que não vai dar espaço para os judeus vivem. Significa destruir o Estado de Israel, matar todos os judeus, como nós estávamos vivendo nesses actos dos sete de outubro. E também não dar espaço para esses palestinos que querem viver em um Estado que não é um Estado religioso fundamental. Então, essa ideologia... Agora, até na aplicação dessa ideologia, nós vimos o que eles estão capazes de fazer. Se tiveram capacidade de assassinar mais pessoas, assassinar mais meninos, mais bebês, estupar mais mulheres. Então, esse será o resultado. O cônsul, a senhora acredita que... Só mais uma colocação. A senhora acredita que, nesse mesmo momento em que Israel diz que vai invadir a faixa de Gaza, é possível que tenhamos a libertação de mais reféns? Porque a libertação está... Não diria nem a conta-gotas, né? É uma liberação muito pontual. Sim. Liberar o surface é uma tarefa verdadeiramente difícil. Verdadeiramente difícil porque eles podem ser em vários lugares, não só um lugar, para fazer uma operação militar, pegar, para sacar, pegar eles, tem que saber onde estão, em quantos lugares estão. Este é muito difícil. Este é muito difícil. Ao mesmo momento, Israel tem a... esta tarefa, é o obligo de atacar e desmantelar a organização do Hamas. Este também, não só para o bem-estar do Estado de Israel, mas acho que é o bem-estar de todo o mundo. Hamas também serve como um ramo de Irã, um dos seis ramos que Irã tem no Oriente Medio, que estão activados agora mesmo, que é o Hezbollah, o Jihad Islam, ou os Jutis no Iêmen, tem milícias em Iraque, milícias em Siria, que estão dispostas a entrar nesta guerra em qualquer momento, vão receber ordens do Iraque. Então, este é um trabalho muito, muito delicado. De um lado, chegar a todos os secuestrados, sacar eles, de outro momento, continuar e desmantelar esta organização fundamental. Conversamos com o Consul Geraldo Sael aqui em São Paulo, Rafael Edrash, mais uma vez, Consul. Obrigado pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Um abraço. Abraço.